Vai encarando a marcação do Pituca, voltou pro Egídio, passou pelo Pituca, vem cruzamento, Washington é bom de cabeça, Tiago Humberto desviou o Washington na trave! Tabela por cima, tabela de cabeça! São as opções do técnico do Ceará, do técnico Wagner Mancini. A gente tá revendo aquele lance do Tiago Humberto e o toque de cabeça do Washington, carimando a travesquinha. Como tá perdado e já perdeu a bola, recuperou o Atlético. Rafael Cruz no meio pro Hernandes, bateu no cantinho! A bola passou muito perto! Fica se lamentando o Hernandes, o Fernando Henrique sequer foi na bola, também não dava, né? É aquilo que eu falei, né? A chegada do Hernandes, ele bate muito bem de fora da área. Levou no meio, o Anselmo tá lá se movimentando, ele rolou pro Juninho, passou bonito entre dois, bateu pro golfeiro do Fernando Henrique! Lindo o lance do Juninho, o grande defesa do Fernando Henrique! Lindíssimo o lance, viu? Pelo amor de Deus, o Osvaldo vinha barbarizando de um lado, o Juninho agora respondeu a altura, viu? Por falar em Osvaldo, lá vem ele! Pra cima da marcação, botou na frente, o Pituca conseguiu um desvio, a bola foi pra escanteio. Lindo o lance do Juninho, hein? Olha só! Tocou de calcanhar, passou entre dois, na velocidade, meu, que caindo, bateu forte, ela tinha a direção do gol. E o Fernando Henrique faz a defesa e vê para o Cruz, não conseguiu dar sequência, o Osvaldo ajetou pro Egídio, ele chegou pro cruzamento, pro Washington! Washington! Gol! O Egídio do Ceará! Ele foi pro cruzamento, pro Washington, foi pra galera, foi pra comemorar com o banco de reservas. Bateu fechadinho, o Márcio tava mal colocado, não conseguiu chegar a tempo, o Washington sequer tocou na bola. Houve um desvio no goleiro Márcio ainda, mas a bola vai pro fundo do gol. Pegou na surpresa o goleiro Márcio. Egídio faz um pro Ceará, zero para o Atlético Goianienmo. Rolou pro Hernandes, posição legal, dominou pro cobertura, Fernando Henrique! O Hernandes quis fazer um gol de placa. E o Fernando Henrique fez o que o Márcio não conseguiu fazer, né? Se esticou e tirou. Deu um tapinha, um pontinho dos dedos, providencial, você vai curtir mais uma vez, olha só. Se esticou. Já encontrou o Thiago Humberto, ele bate bem, bateu no cantinho, o Márcio acompanhou, foi pra fora. E é isso que o torcedor do Ceará espera um pouco mais do Thiago Humberto, né PC? Aparecer mais pro jogo, usar essa força que ele tem, que é o chute. O Wilson tava lá pertinho, ele ajeitou aqui pro Rafael. O cruzamento saiu, o Anselmo de cabeça no cantinho! Foi buscar o Fernando Henrique, sem dar rebote, hein? Olha só o lance mais uma vez, ó. Cabeceio colocado do Anselmo. Pertinho dele tem o Heleno, aí tentou fazer a jogada individual, voltou pro Heleno, subiu o Washington. Vai sobrar com o Osvaldo, bateu forte e pegou o Márcio! Aí insiste o Ceará, Egídio. Rolou pro Michel, ele também bate forte pro gol! A bola passa por cima, vai pra fora. A falta é boa, vai lá pra bater de perna de esquerda pro gol! O Gerson pegou o Fernando Henrique! O Gerson caprichou, botou no ângulo, olha só. E o Fernando Henrique foi lá, deu um tapinha na bola, botou pra escanteio. Gerson já autorizado pro árbitro, Sandro Henrique, correu pra bola, pé esquerdo, bateu fechado, toque de cabeça, sobrou! Felipe! Gol! Do Atlético Goianiense! Depois do cruzamento, Felipe! É aquele Felipe que tava sumidão no jogo, que ainda não tinha, talvez, tocado na bola. Mas quando tocou, bateu com maestria! A bola ficou viva dentro da área! E o Felipe girou pra bater no canto direito do Fernando Henrique! Empata o Atlético Goianiense com Felipe!